Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, Zaira Beloto Felisberto dos Reis. Zaira, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Zaira, é muito importante para a classe artística a lei Paulo Gustavo. Você percebe isso hoje? Sim, ela é muito importante. E ela veio, ela foi iniciada no período da pandemia, porém, por N motivos, não foi possível aplicá-la, executá-la durante esse período. Porém, hoje ela vem para fortalecer ainda mais essa classe artística. Em Andradas, aconteceu recentemente uma audiência pública para discutir com a classe artística a questão dessa lei. Como que foi, o pessoal compareceu, como que foi esse evento, Zaira? A audiência pública foi para poder a classe artística mostrar a realidade aqui de Andradas para que esse recurso seja aplicado da melhor forma possível na realidade do município. Então, compareceram muitos artistas, pessoal que trabalha na área cultural, produtores culturais. E foi bem importante porque alguns pontos específicos dela precisavam, sim, da participação popular. Então, ela foi bem importante e foi bem positiva. Ou seja, é importante ouvir. Ouvir sempre. A classe artística, ela... Aqui em Andradas, né, a gente... Foi fundado o Conselho Municipal de Cultura não faz muito tempo. Então, agora nós estamos conseguindo ter voz. Então, essa lei, a Paulo Gustavo, os editais vão ser lançados daqui a alguns dias. Então, ela está sendo bem importante para toda a área cultural da cidade. Você falou que vocês aí... É a primeira diretoria, né? Você faz parte da primeira diretoria do Conselho Municipal de Cultura. Você e toda a equipe lá. E é um grande marco para a cidade, né? Com certeza. Tudo que se inicia... E começou num momento muito complicado, que foi durante a pandemia, mas foi um momento muito necessário. Os artistas se juntarem para poder formar o Conselho Municipal de Cultura. É lógico que ele tem o apoio da Prefeitura. Existem ali pessoas indicadas do poder público. Mas ela é importante para poder ouvir a classe artística e também as demandas culturais do município. Zaira, nessa questão, qual foi o principal ponto levantado que pelos artistas nessa audiência, que é um diferencial de Andradas? Essa lei, prioritariamente, a maior parte do recurso tem que ser usada na área do audiovisual. Então, a gente viu uma presença forte das pessoas que trabalham com o audiovisual. Então, hoje, os editais serão lançados, são mais de 200 mil. 200 mil para a área do audiovisual e mais de 100 mil na área das outras artes. Todas serão contempladas. Porém, o audiovisual tem que ter uma maior porcentagem. Hoje, no caso, teve audiência pública. Agora, qual é o próximo passo? Agora, após a audiência pública, a consultoria, que foi contratada pela Prefeitura, então se reuniram, porque quem vai lançar esse edital é o poder público, é a Prefeitura. Então, agora, vai passar para o jurídico da Prefeitura e, após a análise do jurídico e os apontamentos legais, vai ser publicado o edital. Tem que ficar atento. Ficar atento para não perder o prazo, porque o prazo de inscrição dos projetos não é muito longo, por conta de que o dinheiro deve estar já nas contas dos artistas até 31 de dezembro. Então, tem a publicação do edital, depois tem prazo para análise dos projetos, tem o prazo para o resultado preliminar, resultado definitivo e, nesse período, tem os prazos também para recorrer ali do resultado do edital. Então, o prazo está curto, porém, a Prefeitura tem se empenhado para dar tempo de fazer tudo. Estamos no prazo, Andradas está no prazo, não tem risco de perder o recurso, porém, vai ser tudo, assim, muito rápido. Quem tem casa, é um artista, quer saber mais sobre isso, tem que aguardar o edital, pode procurar o Conselho Municipal, como que funciona? Pode, sim, procurar o Conselho Municipal de Cultura, mas também a gente tem as redes sociais, o Instagram do Conselho Municipal de Cultura de Andradas, das CMC, que a gente vai passar toda a orientação, porém, as diretrizes finais é o edital que vai trazer. Faz diferença esse aporte financeiro para o meio, né? Faz, faz muito. Porque agora que o pessoal começou a retomar os trabalhos, enfim, apesar de já fazer um ano que as coisas começaram a voltar à sua normalidade, a classe artística realmente foi muito afetada. Então, esse vai ser um pontapé muito positivo para todo mundo que sofreu nesse período. E você avalia como positiva a audiência? Muito positiva, e foi importante a participação de todos que compareceram, de todos os artistas, para poder ouvir mesmo, né, a necessidade local. Nossa, porque tem a lei, a lei principal, mas cada município tem uma realidade. Então, foi muito importante. E atender essa realidade, né? Não adianta você pegar uma lei nacional que não atenda aqui e acabar perdendo esse dinheiro, né? Sim, que era a maior preocupação de toda a classe, principalmente do pessoal do audiovisual, que esse recurso não fosse aplicado de uma forma que não atendesse a necessidade real da cidade. Mas foi feita escuta pública através de formulários na internet e essa consulta e essa audiência pública que foi para fechar tudo isso. Aí foi passado o diagnóstico da classe artística. Então, foi bem positivo e bem, assim, deu para a gente ver a realidade de Andradas. Saída, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje e ter uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura da Cidade.